Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Master League mais Hardcore do YouTube e desse canal. Estamos iniciando uma nova com o pior time do mundo, o Ibis, e ainda com o Seu Madruga comandando o time. A tarefa aqui não vai ser fácil, a gente conseguiu já começar na Série B, mas temos que chegar à Série A, conquistá-la, Libertadores também e Mundial de Clubes em 5 temporadas. Será que a gente consegue esse feito? Se vocês quiserem a continuação da série, a gente vai até o fim com ela, então é voadora no like logo de cara para favoritar aí e vamos que vamos. Deixem vários comentários, sugestões de repostos para o Seu Madruga tentar trazer aí para o Ibis. E dá uma ligada no nosso elenco, nosso ataque tem um centroavante de apenas 56, lá na defesa tem um zagueiro de 53, mas aí temos o Gabriel, 55, já dá uma melhora. No ataque ali no banco temos o Lucas Lukaku, será que ele é bom, véi? Vamos botar ele aí no time titular então e tirar o Thomas Brandão. Temos o goleiro que é titular, 60, mas temos o reserva, o Siriaco, 61. Nosso orçamento, rapaziada, é uma merreca, temos 2 milhões ali, mas de salário apenas 156. Já vamos pegar opções aí do nosso orçamento e pagar tudo com orçamento de transferência, receber tudo para salário, que é o que a gente está precisando. Então está assim, tudo vai ser realmente para salário e tudo que a gente for gastar vai ser tirado do orçamento de transferência. Ainda temos a opção de de repente receber oferta para um dos 24 jogadores que temos, aí a gente já conquista um pouco de grana. Apesar da situação, o Ibis tem muitos seguidores no Instagram, a gente pode conseguir muita grana com isso. E temos aí a chance de jogar agora a Copa do Brasil na primeira fase, primeiro duelo contra o CRB. Já dá para ver que a formação é acachapante, né? A diferença de overall deles para o nosso time é absurda. O nosso mando de campo vai ser nesse estádio aí, modesto. Tem o CRB nessa batida ali. O cabeludo encheu o pé, mas bateu com vontade. Lançamento ali, pegou o nosso zagueiro totalmente fora de posição e o tapa ali, ó, de três dedos deixou o atacante deles na cara do gol. E o CRB mete bola para o Yuri. Ele já tinha quase feito naquele chute. Agora mete um a zero para o CRB, gol de cabeça. Vai ser difícil, moleque. Vai ser tenso demais bater de frente com os times aí da Série B até aqui na Copa do Brasil. Bola esticada para o Diego. Tem passagem ali. Meteu essa para o índio. Dá para explodir. Golaço, rapaziada! Golaço do Ibis. O índio chuta forte. Ficou evidente. Olha o seu Madruga aí comemorando. Pedindo para o time voltar agora. Cara, esperei o cara marcar. Aí vem, vem. Olha essa bola. Índio de primeira. Um chutaço rasteiro no canto. Nosso time aí até que não cansou tanto, né? Não vou mexer por enquanto, não. Vamos deixar os mesmos que iniciaram a partida e não tem ninguém seta para baixo. Vamos ver. Será que... Ah, mano. Isso aí é ensaiada, né? Os caras todos ficaram aí na segunda trave. O Ibis consegue se safar. Aí o Jailton já manda. Vamos ter contra-ataque, bebê. Lucas Lukaku. Vai, Lukaku. Ah, esticada é top demais para o índio. O autor do gol do Ibis. Ele vai encarar. Ele vem para cima. Ele olha. Ele mete. Fechadinha para o Lukaku. O goleiro deu rebote e bateu na barriga dele. Gabriel, vamos lá, time. Bora que bora, Ibis. Índio com ela. Já cavou no Jailton. Já dá para inverter lá no Davidson. Olha como o time está chegando. Vai aos poucos começando a entrosar, hein? Bola para o Lukaku. Ai, ele estava impedido. Eu já tinha cortado para o meio para finalizar, ó. A gente encheu o pé para o gol. O time sabe isso aí, mano. Seu Madruga entrosou. É igual aquele episódio do Chaves que os caras estão aprendendo a jogar futebol americano. Seu Madruga já era treinador desde essa época, moleque. Tem bola para o Jailton. A base de música esse time está jogando. Com todas as limitações, velho. Realmente, Seu Madruga botou o time para jogar. E vai geral para a grande área. Último lance da partida. Vamos, meu goleiro. Ele sai de soco. Na sobra ainda mais um ataque. Aí ele vai deixar bater até a falta, mano. Já bateram, ó. Bateram curtinha. Passou por cima. Está dominando. São dois, são três. A gente consegue o corte. Fim de papo. Empate na nossa casa. Seu Madruga já disse que o time tem que ficar de olho no CRB porque eles são muito rápidos. E, de repente, a gente pode perder o jogo num lance desse. Para esse jogo não vai dar para meter a mesma formação. O Lukaku está seta para baixo. Vou deixar ele para o segundo tempo. Vamos começar aí com o Tony Brandão e também o Diego lá na frente. E esse patch tem simplesmente todos os estádios que vocês possam imaginar. Aí o Gabriel desarmando. Botando o time para frente. É hora de botar para valer nesse gramado, hein. Vamos lá. O Indy dominando. Ele carrega. Vem de frente. Espera o Cleberson. Tabelou bonito. Aí o Diego prepara. Rola no Tony Brandão. O Tony Brandão. Ele deixou a bola passar, velho. O cara sempre aparece em todos os cantos do gramado. Diego e Tony Brandão. Bola tabela. Tony e Diego. É do Ibis. É do Ibisão. Do capitão Diego. Mete bola na rede. 1x0. Esse placar está nos levando para a segunda fase. Faz geral para a grande área. Tem cruzamento. Nada. Meteu uma bola curta ali. Léo Pereira. Cruzamento em cima do Celestino. Estamos cientes da importância de passar de fase aqui na Copa do Brasil. Por quê, velho? Obviamente a gente vai ganhar mais receita e ter mais patrocínio. Bola para o Tony Brandão. Furo. Tony Brandão. Ah, ele furou feio. Vamos lá. Tem mais. Diego. Jailton. Quem passa? Vai. Vai. Só protege. Ah. Não dá. Não dá. Um minutinho de acréscimo. Pode ser o último lance. Vai ser o último lance da primeira etapa. Tony Brandão. Escorou para o Jailton. Bola na rede. É do Ibis. Mata ali no contra-ataque. Seja fatal. Seja cruel. É o que o Madruguinha passou aí para o time do Ibis. Ah, vai que vai, mano. Contra-ataque de Almanac. O Maluco puxou ali. Era o último lance. O Náutico não imaginava que a gente poderia chegar. E bola na rede. Vem o CRB na batida. Forte ali no canto. Ibis vem para o ataque. Tem bola. Jailton tem espaço. Júlio César, goleiro do CRB. Mais uma jogada do CRB. Bola na área. Vem a cabeçada passando longe. E olha a batida ali no rebote. É gol do CRB. E não estava impedido. Veio o primeiro lance. A cabeçada no travessão. E depois o cara pegou o rebote. Aqui no estádio Rei Pelé. Tem mais. Tem mais um ataque. Caiu geral ali. Júlio Valora. Tocou para o meio. Outra dividida. Outro gol do CRB. Cara, 2x2. A gente está passando no critério de gols marcados fora. Que ainda existem na Copa do Brasil aqui do jogo, né? Na vida real, eu acho que não tem mais, né? E fim de papo no Rei Pelé. 2x2. CRB e Ibis. A gente passa no critério de gols marcados fora. Depois de estar vencendo por 2x0. A reação do CRB ali foi um drama. Passamos de fase. Vamos encarar um time da Série A. Tem o Grêmio. Olha só a segunda fase. Dá uma ligada que a gente já está ganhando uma grana aí com os ingressos. E também o bônus de ter passado de fase. Já temos 200 mil em salário. E não conseguimos vender ninguém. Porque ninguém se interessou por nenhum jogo, nenhum jogador do nosso time. Para encarar o time do Grêmio, temos um time ali bem bom até, né? Fisicamente não está tão assim. Mas não tem ninguém seta para baixo. E o Tony Brandão voltou para o banco. Esse sim está seta para baixo. Vamos lá então. Bola rolando. Primeiro jogo na arena do Grêmio. Já vou deixar uma certinha recuada aqui, né? A gente vai sofrer pressão o jogo inteiro. E o Grêmio vem na primeira bola para o Luizito Soares. Luizito Soares encara a marcação. Toca a Eden Hazard. Que isso, mano? O Grêmio comprou o Hazard. O Hazard tinha parado até de jogar bola. Aí, mano, aí é difícil, né? Aí apelaram com vontade. Situação está tão tenebrosa que qualquer lance tem que ter um milagre do nosso goleiro. Mais uma bola. Caiu ali. Ele está dando o pênalti, velho. Ah, não acredito, mano. Juizito está dando o pênalti em cima do Soares. É, e foi realmente. Camisa 5 ali chegou atropelando. É hora do Siriaco defender essa. Vamos lá. João Pedro Galvão. Siriaco. Evita o segundo gol do Grêmio. Aí vem cobrança de escanteio. Soares na batida. Não. Boa, goleiro. Boa, goleirão. Siriaco já está virando herói nessa partida, hein? Sem brincadeira. Tem bola. Pode ser agora. Não dá. Não dá. Não tem como. E o João Pedro vai na cara do gol. Ele marca o segundo. Depois de perder o pênalti. 2x0 para o Grêmio. Não tem como, cara. Difícil marcar um time de Série A com o elenco que a gente tem atualmente. Bola lançada para o Soares. 3x0. Acaba a partida aqui na Arena do Grêmio. 3x0. Não tem condição, né? Nunca que a gente vira um placar desse, mesmo jogando em casa com o elenco atual. A gente vai ter que reformular, vai ter que juntar muita grana. Realmente vai ser uma série extremamente difícil. E é assim que a gente quer, realmente. Estamos aí no último dia da janela de transferências. E bora ver se a gente consegue, nem que seja por empréstimo. E, ó, tem oferta aí do Guarani pelo Jean Conca. Ah, só estava o rumor, né? Ainda não chegou a oferta. Ih, mano, é muito difícil. Ninguém manda. No mercado, temos algumas opções aí, de repente, que estão, ó, na lista de empréstimo. Quem sabe, nessa posição, a gente consegue trazer algum jogador. O Riquelmo, que joga no Confiança há 18 anos, apenas está na lista de transferência. E se a gente tentar um empréstimo aí com ele... Ah, mas olha só os valores, mano. Impossível. Temos o Lucas Balotelli. Ele está ali no time do Azuris. Pode ser mais um que está na lista, mas também não temos grana para ele. Alexandre Jesus, do time do Tombense, está na Série B e está na lista de empréstimo. E, caras, parece que o clube dele não vê um jogador importante ao time. Portanto, devem ser tranquilas. Então, vou pegar e mandar aí uma oferta de 1 milhão e 200 pelo empréstimo dele aí por um ano. Faltam 10 horas para o fechamento. O Tombense está pedindo um pouquinho mais, 1 milhão e 380. Ele tem 66 de over. É um cara novo e, com certeza, ainda vai ter uma evolução nesse ano aí, jogando pelo nosso time, caso a gente feche. Não vou dar resposta, porque temos resposta é de vender jogadores nossos. O Clebson é um dos melhores 62, mas a oferta é muito boa, cara. 1 milhão e 500, sendo que ele vale ali numa rescisão de 1 e 600. Eu já vou pegar e aceitar essa negociação para a gente ter uma grana, hein? Agora temos 4 milhões e 380 de salário. Então, dá para buscar por empréstimo um jogador melhor que o 66 de over. Um jogador de 70 para frente, pelo menos por um ano. É o que a gente vai fazer e eu quero que vocês comentem sugestões aqui embaixo. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio, se vocês quiserem, é claro, a sequência a gente terá o segundo, o terceiro, até o centésimo episódio. Assim como foi lá com a Chapecoense, nas séries de Master League também com o Sampaio. Foi muito insano. E vários outros times aí de situação dificílima que a gente conseguiu transformar em super times. Tamo junto e até mais!